Olá pessoal, mais um vídeo então para o novo canal já, não é o mesmo formato que eu estava fazendo anteriormente, é um formato secundário, nossa, uma moto lá, vamos dar uma olhada. Passou, então, não é o formato que eu costumo fazer, vou tentar de novo então, não é o formato que eu costumo fazer vídeos, então esse é um formato mais informativo, e até mesmo porque o assunto que eu vou tratar nesse vídeo é uma questão que me assustou bastante, todos sabem que eu sou adepto a tecnologia, e aí então sempre, sempre utilizei ela a meu favor, né? Então, desculpa eu estar olhando para os lados, é que eu estou atravessando uma avenida, mas, então, como eu estava falando, sempre usei a tecnologia a meu favor, né? E uma das vertentes dela é a compra de qualquer produto, né? A compra de equipamentos, eletrônico, roupas, enfim, qualquer meio de comunicação, de compra online. Então, isso, agora que eu estou fazendo uma pós em segurança da informação, isso tem me assustado bastante, tá? Na verdade, o tema que eu iria abordar hoje nesse vídeo era totalmente diferente, mas, visto a gravidade da situação, eu resolvi então mudar o foco. Então, eu vou, sem delongas maiores, eu vou falar, então, direto ao assunto. Nossos, nossa alma está sendo vendida, né? Nossa alma digital está sendo vendida. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem nesse mercado empresas que visam lucrar, né? Toda empresa visa lucrar, mas, de certa maneira, essas empresas, elas lucram com os nossos dados, com as nossas informações pessoais. Isso é, até de certa parte, errado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, imagina, numa compra você utiliza o seu cartão de crédito, né? Então, você coloca lá os seus dados pessoais, como nome completo, CPF, identidade, RG. Então, todos os dados são armazenados em um banco de dados. Então, o que acontece? Tem empresas que lucram com os nossos dados. Uma delas que faz esse tipo de negócio é a Serasa. A Serasa é uma empresa e gostaria até que vocês pesquisassem sobre Serasa Mosaic. Então, a Serasa, ela é uma empresa que faz esse tipo de negócio. Ela envia os nossos dados para outras empresas e essas empresas nos oferecem serviços. Ou, até mesmo, a Serasa pode identificar qual é o salário maior que existe entre os vizinhos. Então, para eles saberem esse tipo de detalhe, eles precisam saber não só o seu salário, mas o salário de todas as pessoas que moram ao seu redor. Então, isso é uma perda da privacidade muito grande. Então, até que ponto isso é legal fazer? Então, hoje a gente compra e acredita que as informações estão sendo guardadas em algum lugar seguro. e de fato estão, só que não adianta nada elas estarem seguras se eles são negociados. Então, eu acredito que isso é uma quebra da privacidade muito grande. Então, o meu vídeo é um alerta para que a gente tome mais cuidado na hora de comprar online. Não só online. Eu estou falando online porque eu utilizo esse sistema de compra. Mas, pensem bem, o Serasa é um órgão, é uma empresa, que não é só com compra online que eles lidam. Então, qualquer transação financeira com seu cartão de crédito, ele pode estar sendo feito esse tipo de negociação. Então, de onde eu estou tirando essas informações? Então, eu estou tendo embasamento nas aulas que eu assisto na minha pós, em segurança da informação, e onde o professor Guilherme Goulart, ele é um advogado, e ele nos dá aula, então, de segurança. Uma das cadeiras é justamente a que trata dos aspectos legais. E, então, a gente está tendo esse tipo de informação agora. Eu vou deixar para vocês o site dele, que é segurançalegal.com Dê uma pesquisada no site dele, tem um podcast dele, Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O Vinícius Serafim é formado em engenharia da computação, se eu não me engano, e o Guilherme, ele é um advogado, formado em Direito, e trata desses aspectos legais. No podcast número 52 deles, justamente trata, lida dessa questão dos data brokers, são essas empresas que fazem esse tipo de negociação. Eu peço a vocês que escutem esse podcast, não estou fazendo isso para encaminhar usuários, ou para levar o público até eles, embora eu ache que é muito interessante, mas a questão aqui não é publicidade para o site, segurança legal, e sim a informação veiculada nele. Então, eu deixo vocês a tarefa de escutar esse podcast. Ele é um pouco mais de uma hora, mas ele é bem instrutivo. Então, na verdade, isso me preocupa muito, porque, além de eu fazer muita negociação online, eu utilizo muito o meu cartão de crédito. Não só eu, e as pessoas ao meu redor também. Então, isso é, de fato, preocupante. Porque no momento que essas empresas podem negociar os nossos dados, que segurança nós vamos ter de comprovar que foi feita aquela compra por nós. Eu acho que, às vezes, não é nem a questão de comprovar a compra, mas, às vezes, é a questão da empresa X saber que eu consumo o produto da Iplo. Então, isso também veio a calhar em uma aula que uma certa pessoa adquiriu uma linha de telefone da Oi e, 24 horas depois, o Terra e o UOL, se eu não me engano, estavam oferecendo plano de banda larga para ele, a autenticação. Então, como essa empresa conseguiu saber que existe uma nova linha telefônica? Então, se procurarem no Google ali Oi Vende Banco de Dados ou Oi Vende Dados para Provedores, provavelmente vocês vão achar essa notícia em algum lugar. Isso é preocupante, muito preocupante. É tão preocupante que eu resolvi gravar esse vídeo para tentar informar o pessoal ao máximo para que as coisas mudem, principalmente esse tipo de negócio. É legal, a empresa simplesmente pode vender os nossos dados. A gente costuma ler as políticas da empresa, né? Então, fica um alerta. Eu, particularmente, não leio, não costumo ler. Mas isso me fez pensar em começar a ler elas. Porque, até que ponto essas empresas podem negociar os nossos dados? A gente autoriza, de fato, isso. Então, é preocupante esse assunto. Eu sei que, talvez, um ou outro vá defender a empresa, né? Mas, enfim, na seguinte situação. Eu moro em um apartamento, onde tem mais... De modo em condomínio, onde tem mais 20 pessoas morando no mesmo andar, no mesmo... Desculpa, no mesmo bloco, tá? Imagina... Que essa empresa ou alguma outra saiba quantos negros existem dentro daquele bloco. Ou quantas pessoas são assalariadas. Então, de fato, é muito preocupante. Porque isso diz respeito à privacidade de cada um, né? Então, é bem complicado. Eu acho que as coisas têm que mudar. Não adianta somente a gente ficar reclamando. Mas, eu acho que a gente tem que ter um pontapé inicial. Então, eu deixo aí pra vocês olharem aí o site Segurança Legal. E, também, o podcast número 52, Data Brokers. Por favor, escutem. É muito importante. Há críticas, sugestões. Pode ser encaminhado a mim, né? Por e-mail. Ou, até mesmo, diretamente, pro Guilherme. Eu tenho certeza que ele vai responder as dúvidas. Eu estou chegando onde eu saí pra caminhar. Eu não tinha explicado antes, mas eu vim caminhar. Fazia bastante tempo que eu não caminhava. Eu resolvi gravar esse vídeo caminhando. Tá? Ok. Ficamos por aqui. Agradeço vocês terem assistido até aqui. Voltamos, então, com outro assunto em breve. Tá bom? Um abraço. Até mais.